A Universidade do Vale do Itajaí já tem oficialmente o reitor que vai comandar a instituição pelos próximos quatro anos. O professor doutor Valdir Sequinel Filho foi reempoçado e segue no cargo de presidente da Fundação e reitor da Univale para o quadriênio de gestão 2022-2026. Eu, Valdir Sequinel Filho, prometo exercer os cargos de reitor da Universidade do Vale do Itajaí e de presidente da Fundação Univale, com lealdade, honradez e denodo. A cerimônia realizada no Teatro Adelaide Konder, no campus Itajaí, foi transmitida ao vivo pela internet e seguiu todos os protocolos estaduais para a realização de eventos. Estou muito feliz, emocionado, honrado por ser reconduzido ao cargo de reitor e de presidente da Fundação Univale. Passamos aí por quatro anos de muitas atribulações, mas conseguimos avançar, mesmo durante essa nefasta pandemia. E, claro, temos muitos desafios ainda pela frente, temos o nosso plano de gestão conectar e inovar para ser colocado em prática na sua plenitude. E temos novas ações também para colocarmos em práticas, tanto na parte acadêmica, como no que tange também aos projetos de pesquisa, de extensão, internacionalização, inovação e, de forma muito particular, em relação à interação com a nossa comunidade e com os órgãos públicos. Na mesma sessão, foram empossados a tesoureira, a professora Francine Simas Neves. Como secretária executiva, reassume a professora doutora Luciana Merlin Bervian e, como procurador-geral, o professor doutor Rodrigo de Carvalho. Assume como vice-reitor de graduação o professor doutor José Everton da Silva e, como vice-presidente da Fundação Univale e vice-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, o professor doutor Rogério Correia. São grandes desafios de voltarmos a produzir aquilo que produzíamos antes, com mais intensidade, com mais força, com mais engajamento. Então, estamos todos muito estimulados nesse novo mandato para colocarmos de volta a universidade num lugar onde ela sempre esteve. Primeiro, é uma honra para mim, porque é a primeira vez que a Escola de Ciências Jurídicas ocupa tão importante cargo de vice-reitoria de graduação. E, segundo, é uma expectativa. É uma seara nova, mas eu costumo dizer que não há desafio que a gente não possa enfrentar se tiver dedicação, se tiver a humildade de entender que precisa se cercar de uma equipe aguerrida e valorosa. E tudo isso eu já tenho na vice-reitoria de graduação. Valdir Segnal Filho foi reeleito reitor no dia 7 de dezembro de 2021, com 99,34% dos votos válidos dos membros do Colégio Eleitoral. Os eleitores integrantes do Conselho de Administração Superior, Conselho Universitário e do Conselho Curador representam todos os segmentos da fundação e da universidade, além de entidades externas da sociedade civil e dos municípios onde há campos da Univale. Estas e demais autoridades estiveram presentes na cerimônia, que teve como presidente o conselheiro com mais tempo de vínculo com a fundação Univale, professor doutor Telmo José Mesadre, que destaca o que essa solenidade representa. Depois de tantos anos de atividades aqui na universidade, poder empossar o professor doutor Valdir Seguidel Filho. Convivi nesses últimos quatro anos, juntamente com atividades na reitoria, na direção de assuntos institucionais, e observei a transparência, que é igual a idoneidade, que para mim isso é algo importantíssimo. Reempossado hoje, o professor doutor Valdir Seguidel Filho tem uma trajetória brilhante e um currículo invejável. Por dois anos consecutivos, ele esteve entre os pesquisadores mais influentes do mundo, e no ano passado foi também destaque entre os principais da América Latina. A Universidade do Vale do Itajaí é uma instituição angular da nossa cidade. É muito importante, é muito importante como instituição, pela história que tem, e por todas as muitas parcerias que tem com a nossa municipalidade, com o governo municipal, em prol da comunidade. Uma recondução praticamente quase que unânime, significa de um bom trabalho realizado e a continuidade desse trabalho. A Univale, ela tem uma penetração extremamente importante, dentro não só do sistema comunitário em Santa Catarina, mas de todo o sistema universitário do Estado. É importante destacar que os próximos desafios dessa gestão, eles vão estar muito ligados à ciência, tecnologia e inovação. Para o professor doutor Aristide Simadon, presidente do sistema CAF, a Univale é uma irmã de maior expertise. Por isso, seus desejos são de que os próximos quatro anos sejam ainda mais produtivos. Estamos aqui para, em nome dos reitores, parabenizar o professor Sequinel e toda a sua equipe. Desejar que tenha uma gestão extremamente profícua e que a Univale continue sendo essa grande universidade importante para a sua região, importante para Santa Catarina e para o país. Muito obrigado.